Tivemos no zoológico! Uhul! Tá gostando? Ela já viu o leão, já viu o popó, tá igual o da sua blusa, ela fala que é popóta o hipopótamo. Cadê o hipopótamo da Manu? Cadê o hipopótamo? Sim. Aqui, você viu o bichinho hoje aqui? Sim. Sim, você gostou? Água. Olha, ele tá na água. Tá botinho. Que lindo! Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o jabuti. Tartaruga! Tartaruga grande! Minha mãe tá aqui. Alex, hi, mas... Hello, my family. Diduzinho, alegria. A vontade de viver do menino. Pula, pai, pula. Quanto pula? 50, agora. As ideias. Crianças, não façam isso. Aqui, aqui, ó. Pega logo lá. Fala lá com a sua mãe logo. Esquadra logo. A gente vai daí. Mota pro de tio. Fala pro de tio. Tira, vai, não. Olha o leão. Fala pra ele. Que é o leão. Não gostou. Uma elefante incomoda muitas... Meus amores, deixa eu compartilhar com vocês a experiência que eu tive indo no restaurante Tóquio Paradise, o incrível restaurante totalmente diferente de comida japonesa que eu já fui na minha vida. Lá no fundo, o espaço deles tem uma cachoeira. Ah, é super gostoso. No andar de cima tem espaço pra caramba. Deixa eu contar uma dica pra vocês. Sabia que dá pra você antecipar o seu FGTS e é sem burocracia, direto no aplicativo e já cai na hora. O dinheiro já cai na hora. Você não precisa ficar pagando boletos nem nada. Serve até pra negativados também. Então, pra quem se interessar, eu vou deixar um passo a passo aqui, onde você consegue resgatar e retirar o seu FGTS sem burocracia. É tudo muito simples. E também tá sujeito à análise, tá? Então, clica aqui no link e aproveita. Ora, eu precisava da ajuda de vocês. Amanhã, eu e o Alex, a gente vai fazer umas fotos pra uma marca. E a gente tem uma ideia de lugar, tipo, abandonado, com trilhos do trem ou, tipo, pichado. Só que a gente não sabe onde tem este lugar. No Guarulho, São Paulo. E eu queria que vocês me ajudassem. Se vocês souberem de algum lugar abandonado, que não seja tão perigoso, assim, né? Meu Deus. Mas que fossem no estilo pra fazer umas fotos, assim, bem despojadas, enfim. Com pichação e tal. A gente precisava de um lugar, assim, pra fazer foto. Ou até, de repente, trilho do trem, meio velho, meio... Algo assim. Tá difícil de achar. Então, se vocês souberem, por favor... Tchau.